Música Você marcou o horário? Tá Eu estarei dando uma olhadinha Cafonê virtual, carinhos Para dormir, certo? Tá E também Eu vou no dar aqui Ok Eu estou... Ok 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 Porque Ok 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 Vamos lá. Muito bem, muito bem. Agora eu vou passar o pincel em você, tá? Eu vou passar o pincel em você. Muito bem, muito bem. No seu pacote tá incluído espuma de barbear, certo? Ok. Então eu vou preparar pra você a espuma. A espuma de barbear vai ser bem, bem, bem relaxante. Então eu vou passar a foto aqui. Então eu vou passar o pincel. Então eu vou passar o pincel. Vamos lá. Suja aí seu narizinho. O narizinho. Então eu vou passar o pincel. Então eu vou passar o pincel. Então eu vou passar o pincel. Tchau. 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 Muito bem, muito bem, muito bem, aqui, vou passar a navalha, aqui, 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 aqui Tchau, tchau. Muito bem, eu vou passar aqui. Ótimo. Agora eu vou dar uma virada. Um... Assim. Muito bem. E aqui desse lado... Tem até na sua sobrancelha, viu? Você vai me desculpar. A gente faz um carinho assim e depois... E aí... Tem até... E o teino também? Não. Tá incluso no seu pacote uma personal stylist E o que foi me deixando aqui foram duas boinas e uma diária e um cachecol Pra você usar e ver qual você acha melhor, vai ficar em você Esse aqui veio direto da Disney, viu? É maravilhoso Olha só Olha só como você ficou Achei conceito, né? Temos também um óculos Temos um óculos também Bem assim, intelectual Só um minutinho que eu vou ajeitar aqui pra você Isso, deixa eu me ver pra cá Ajeita aqui pra você, né? Olha só que legal Que você ficou Opa, tem até um pouco de espuma aqui Atrás das suas orelhas É, olha só como você ficou Tá, um gloss Para a cabine fotográfica Bom, agora a gente vai experimentar outros, né? Agora, antes da gente experimentar o próximo Eu vou fazer carinho em você, tá? Tão muito pra lá Você teve que fazer carinho imprimente? Aqui na nuca, na nuca a gente sempre sente mais cosquinha, né? Bem mais pesquinha, né? Cure, 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 cure. Muito bem, vamos testar aqui mais também para te relaxar Uma linha Chega, chega Chega Então, vamos lá. 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 Eu adorei. Vamos lá. Vamos lá. Ainda vermelha. Ela é toda forrada, viu? Toda chique. De tecido. Muito bem, muito bem, muito bem. Tchau, 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 tchau. Bom, agora a gente vai ver a outra boina, a Brita. Essa daqui, ela tem pérolas, ela é muito fofa, olha só, e eu acho que você vai gostar mais desta daqui. Vamos ver. Muito bem, olha só que linda. E as cigarras estão cantando às dez horas, dez e meia da noite, né? Pois é. Muito linda você. Tá maravilhosa. Mas eu vou tirar agora porque é hora de dormir e amanhã você vai sair com essa boina. Linda Lê, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um hidratante facial em você. Esse hidratante, ele vai ajudar a hidratar bastante a sua pele que tá bem juteadinha, né? Muito bem. Muito bem. Aepios no couro cabeludo, aepios, aewios. Aepios. Apeios. Apeios. E nós vamos fazer o seguinte para dormir, vamos colocar essa máscara aqui de panda, linda de gel e glitters, 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 glitters. Muito bem, vou se abaixar para você. E finalizando com a nossa máscara, vamos colocar aqui, só um minutinho, vou prender para você. Dá falta um tiramagra. Muito bem. O soninho vem chegando. O soninho chegou, chegou, chegou. Um soninho de beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tch nu tch nu tch. Vou só passar aqui, um perfuminho para você dormir, tá? De lavanda, gostoso. E pra você ir bem relaxado mesmo Prontinho, agora sim Você vai ter lindos sonhos gerando lavanda Tchau 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 Tchau